Cara do céu, cê é louco, pessoal! Cara, cê é louco, mano! Ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco, pessoal! Cara, cê é louco, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, cês têm noção disso, cara! Cara do céu, cê é louco, pessoal! Olha aí, pessoal! Cara, voou o vidro todo em mim aqui, ó! Cara do céu, cê é louco, pessoal! Cara do céu, cê é louco, pessoal! E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural! Pessoal, dessa vez estou um pouco distante aqui do local, certo? Talvez uns 200 metros aqui, parei com o carro lado, é o máximo que eu consigo aproximar aqui pra tá fazendo uma abertura aqui, certo? E daqui eu vou atravessar a cerca e vou seguir andando até o local, beleza? Vendo o que eu consigo pra vocês! Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural! É isso aí, pessoal! Acabei de passar, certo? Tô com algumas coisas aí, ó! Trouxe o espelho aqui, tá? Vou tá fazendo uma invocação lá, eu sei o que eu tô fazendo, certo? Eu não sei do que pode acontecer, mas sempre é um risco. Olha só, pessoal, onde tá? Você é louco! Até parece que tem uma luz lá dentro, ó! Olha isso! Não é? Olha lá! Estranho, né? Bom, tô um pouco distante aqui, certo, pessoal? Aí! Deixa eu consertar aqui, eu vou tá levando esse espelho aqui, ó! Tem algumas coisas comigo aqui, o pedestral, tudo que eu vou tá posicionando lá e colocando pra vocês, certo? Bom, então vamos lá! Já passei a cerca! Opa, 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 opa! Você é louco! Sempre é um risco, pessoal! E o local aqui é complicado, certo? Cara, é impressionante! A câmera, ela não tá pegando, mas dá impressão que tem luz lá dentro, vocês acreditam, cara? O local abandonado, desce sem eletricidade! Opa, opa, opa! Eu vou mais pro lado de cá, porque o chão tá bem íngreme aqui, ó! Você é louco! Cara do céu, você é louco, mano! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, ó! Pessoal, só de me aproximar aqui, ó! Você não tem ideia... Minha nossa, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara do céu! Cara do céu! Você é louco, pessoal! Vocês viram isso, mano? Cara, você é louco, pessoal! Ai, minha nossa! Opa, 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 opa! Cara, vocês viram isso, cara! O negócio passando, cara! Cara do céu! Você é louco! Bom, eu peço licença aqui do local, certo? Você é louco, pessoal! Bom, eu peço licença aqui do local, correto? Ai, minha nossa! Você é louco! Cara do céu! O que que é isso, mano? Pessoal, é um buraco aqui, ó! Tá a estrada que passa ali embaixo, onde vocês viram ali, ó! Certo? Opa, 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 opa! Cara do céu! Você é louco! Pessoal, eu lembro muito bem ali, ó! Certo? Cara, eu vou deixar o espelho aqui, ó! Tá? Vou deixar o espelho aí, ó! Você é louco! Aí, ó! Isso é uma teia de aranha, certo? Aí, ó! Você é louco! Pessoal, eu lembro muito bem ali, ó! Certo? Cara, eu vou deixar o espelho aqui, ó! Tá? Vou deixar o espelho aí, ó! Opa, 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 opa! Você é louco, pessoal! Ô, minha... Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó! Olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, mano! Olha isso, ó! Olha isso, cara! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, você é louco, mano! Olha isso, pessoal! Vocês têm noção, mano! Você é louco! Ai, minha nossa! Cara, eu deixei o espelho ali, certo? Tá? 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 Cara, deixa eu arrumar melhor aqui a lanterna, aqui, ó! Tem uma porrada de coisa aqui no chão, você é louco! Você é louco, pessoal! Cara, pra onde foi aquele negócio, cara? Você é louco, mano! Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, velho! Tá? Pô, você é louco! Minha nossa, velho! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, cês tem noção disso? Cara, cê louco, pessoal! Eu vou estar colocando o espelho ali, certo? Bom, eu peço licença aqui, certo? Cara do céu, cê louco, pessoal! Olha só, da última vez! Cara do céu, olha isso, pessoal! Ainda existe aquele reflexo lá na parede, ó! Olha isso, ó! Olha isso, ó! Dos vidros que estavam aqui da última vez! Cê louco, pessoal! Fico inteiro arrepiado, ó! Dá uma olhada, ó! Cês tão vendo aí, ó! Olha isso, ó! Da última vez, o espelho que tava aqui, aí, ó! Certo? Olha isso, ó! Tô levantando a câmera Olha lá, ó! Ó! Beleza? Cara, vou posicionar aqui, certo? Cara, cê louco, pessoal! Olha isso, ó! Olha isso, ó! Cê louco! E é o pior que eu passei o dedo aí ainda! Opa, 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 opa! Cara, tá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso, ó! Vou afastar aqui pra vocês verem, ó! Certo? Bom, pessoal, tô com o pedestral aqui, ó! Vou posicionar ele aqui agora! Correto? Eu acho que aqui tá uma distância boa! Tá? Vou tá posicionando a câmera aqui, correto! Tá um pouco escuro porque eu tô pegando as lanternas que tão aqui no meu bolso, pessoal! Certo? Certo? Tô posicionando as lanternas aqui, ó! Eu vou apagar a minha lanterna pra mim ter noção de posição aqui, correto? Coloquei a bateria invertida aqui no farolete aqui, ó! Até ficar aqui na frente pra vocês verem! Coisa invertida, agora eu tô arrumando! Certo? Agora sim! Cara, é horrível posicionar aqui, não tem um local que elas param legal, entendeu? Calma aí, pessoal! Cara, você é louco! Olha o tanto de formiga aí, ó! Vou tá colocando esse tijolo aqui, ó! Pra eu posicionar a lanterna aqui, ó! Certo? Tá aí, ó! Agora eu vou apagar a minha de testa Pra eu arrumar isso aqui, certo? Tá aí, pessoal! Posicionado aí pra vocês, certo? Tá aí, pessoal! Eu vou deixar uma lanterna, só essa que ficou em cima do tijolo A outra eu vou voltar pro meu bolso, caso aconteça dela... Dela apagar, certo? Certo? Bom, é isso aí, pessoal! Espero que vocês estejam me vendo aqui, correto? Eu vou tá fazendo uma invocação ali E vejo que eu consigo pra vocês aí, correto? Eu vou tá tirando aqui... Por precaução aqui, ó! Por precaução aqui, ó! Certo? O facão, correto? Vou tá deixando aqui ao lado, certo? Vou apagar novamente a lanterna de testa minha aqui, ó! Tá só a câmera, aonde eu vou fazer a invocação ali! É isso aí, pessoal! Eu já retirei aqui, certo? Já deixei ali, ó! Tá lá! Eu vou tá posicionando as velas E fazendo a inscrição No espelho E fazendo a invocação Pra ver o que a gente consegue, certo? Vou tá primeiro Colocando as velas em posição aqui Já dei uma vela aqui de antes, certo? Caramba do céu, cê é louco! Dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Olha aí, só! Certo? Cara, cê é louco, pessoal! Cara, eu nem comecei, pessoal! O negócio tá estalando Vocês não tem noção, cara! Aê, pessoal! Tá posicionado ali, certo? Eu vou começar a escrever agora Cara, cê é louco! O lugar começou a estralar, pessoal! Vocês tem noção disso? Também depois do que eu vi ali, ó! No espelho, a hora que eu voltei, cara! Aquele sangue ali, ó! Já tá até seco! Pessoal, as palavras! As palavras de invocação que eu vou fazer nesse momento Certo? Eu não posso tá deixando o meu público, tá? Mas espero que a gente consiga relatar algo Primeiro eu vou tá escrevendo E depois acendendo as velas Nossa, cara! Cê é louco, velho! Fã! Amém! Música 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 Deixa eu ver se consigo dar um zoom ali pra vocês Música Música Existe um brilho ali pessoal Mas eu quero que vocês entendam que é do vidro certo Do espelho Tá difícil mexer aqui porque a câmera tá no pedestral Não está na minha mão, correto? Música Certo Música Música Vou tá acendendo agora certo pessoal O meu amor vem comporcer logo que eu posso dizer certo Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até a próxima. Até a próxima. Com mais um memória sobrenatural. Cara, cê louco, pessoal. E aí, teme, E aí, teme, teme, teme... Tchau 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 Vivendo o soberano Onde a fome ultrapassa O descaso da ausência e Lamentação Tchau Te macerando Com ódio e destruição Me envelhecendo e desce na vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só Me envelhecendo passo a passo Sem perdido de razão Me envelhecendo e desce na vida Passa te mostrando que não tem razão Com essas doradas Estou atento de decepção De um pouco e cumprindo E uma história que a história de um inimigo Individuo na escuridão Vivo pelo que subiu Onde a pobre nunca passa O descaso da ausência e lamentação Te macerando Com ódio e destruição Me envelhecendo e desce na vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só Me envelhecendo passo a passo Sentimento de libertação Me envelhecendo e desce na vida Passa te mostrando que não tem razão Passa te mostrando que não tem razão Me envelhecendo e desce na vida Passa te mostrando que não tem razão Me envelhecendo e desce na vida Passa te mostrando que não tem razão Fora te mostrando que não tem razão Orada já